Olá pessoas maravilhosas desse canal, hoje a gente tem um vídeo novidade, uma novidade que eu tô muito animada pra usar que é a linha Oceane Edition. A Oceane tem várias colabs, né, várias colaborações com influenciadoras e com cantoras também, né mas agora eles resolveram fazer a linha própria da marca e olha, na verdade já tinha, né, só que eles deram uma repaginada com embalagens assim, diria, bem elegantes e com alguns produtinhos novos e outros repaginados então esse é o vídeo, espero muito que vocês gostem, não deixem de curtir, se inscreve no canal, é muito importante se inscrever no canal, tá bom, gente é a forma de vocês retribuírem aí o meu trabalho, por favor, muito obrigada de nada e agora vamos para este belíssimo vídeo de uma vez Bom, se você não me conhece, se você é novo por aqui, meu nome é Ellen Shaone, eu tô sempre aqui no YouTube três vezes na semana fazendo vídeo de resenhas de maquiagem pra vocês, tá bom? Minha pele já tá pronta aqui, tá? Com base, corretivo Acabei de perceber que eu tenho a esponjinha também pra testar e eu já passei a base, corretivo, passei tudo ou seja, fiz besteira Mas vamos lá, vou dar meu jeito aqui e vou usar a esponjinha com vocês, obviamente Olha, gente, essa aqui é a Flat Drop, que é a esponja de maquiagem Vamos abaixar aqui a luz, o brilho, pra vocês verem bem ela Olha, ela não é do estilo porosa O design dela lembra a Flat Blend da Mari Saad Eu não tenho a da Mari aqui pra comparar, mas ela é bem macia também A Oceane, que fabrica a da Mari, então obviamente que eles vão fazer essa aqui bem feita também Tem o Oceane aqui da Oceane, eu gosto de esponjinha preta, então fiquei muito feliz quando eu vi que eles lançaram essa Aqui fala que imita os poros da pele, proporcionando acabamento natural e uniforme Exponde de tamanho quando molhada, vamos ver isso, né? Mas deve expandir com certeza Aqui é o tamanho dela seca, vamos comparar aqui com a minha mãozinha, ó Ela seca aqui Mãozinha não, né? Mãozona Que eu tenho uma bela de uma raquete Eu sou meio preguiçosa, não vou negar não Então eu vou molhar um copo Eu vou molhar, eu vou encher um copo aqui E vou molhar aqui mesmo Eu tenho uma toalhinha, vai dar tudo certo Ai, porque eu não vou andar até o banheiro, né, gente? Que brilho Gente, cresce muito! Nossa! Tem esponjinha que cresce E tem esponjinha que, nossa, vira o próprio Hulk Eu achei que ela cresceu Olha só! Tá do tamanho da palma da minha raquete praticamente já Olha só, gente Que babado Adorei Olha, pra fazer o meu trabalho direito aqui Eu tirei a base de metade do rosto, né? Pra eu conseguir espalhar essa esponjinha com vocês Vou usar esse hidratante aqui da Glam Beauty Veio na minha Glam Box desse mês Ele tem FPS 30 E eu comecei a usar agora pré-maquiagem Pra ver se funciona Porque, né, FPS é sempre bom Inclusive, quem quiser assinar a Glam Box com 14% de desconto Meu link tá aqui embaixo, tá? Você entra direto pelo link E já ganha o desconto Pra quem não sabe A Glam Box é uma caixinha de assinatura de beleza Tipo uns recebidos Ó, tô usando essa base aqui Fit Me Na cor 135 Que eu tô testando E agora usar a esponjinha que cresceu muito, muito, muito Eu gosto quando a esponjinha cresce assim Porque além dela ficar mais macia Eu acho que ela aplica mais rápido, sabe? Porque cresce Aí a... Ai, aplica mais rápido, gente É ótimo É excelente Ah, e pra quem percebeu que eu fiquei aí uns dias sem postar vídeo Gente, mil desculpas É porque minha vida estava uma pequena loucurinha Minha sobrinha ficou aqui em casa Minha sobrinha de 6 anos ficou aqui em casa Corretivo da RK Na cor 25 E aí eu tive que dar atenção pra ela Enfim, meu namorado tá de mudança do trabalho dele A gente tá arrumando todo o espaço Pintando, fazendo reforma E aí eu me enrolei Não programei direito os vídeos Não gravei com antecedência Falhei, perdão Mas já retornei aqui para vocês Não desistam de mim jamais Que eu jamais vou desistir do YouTube Porque eu amo o YouTube É minha rede social favorita E é isso Mas eu também tô sempre no Instagram e no TikTok, tá? Me segue lá também Porque no Instagram eu nunca sumo porque Quer dizer, nunca é uma palavra muito forte Mas no Instagram eu tô sempre por lá também Ó, gente, muito macia a esponjinha Tô sentindo que ela mal absorve produto mesmo Gostei muito Aprovadíssima Nota 10 essa esponjinha aqui E ela é preta Ai, que bom Finalmente achei uma esponjinha preta boa Porque eu comprei uma baratinha Numa lojinha Foi tipo R$4,00 Só que nossa, muito dura Essa daqui acho que tá saindo por R$30 R$30,00 é caro, né? Numa esponjinha Mas ela é uma boa esponjinha Ela tem qualidade Então se você quiser investir Vale a pena Não guarde sua esponjinha molhada De forma alguma E deixe ela secar no local arejado Pra ela não criar fungo, tá bom? Esponjinha aprovadíssima Vai ficar Vou usar muito aqui ela Vocês vão ver agora Vamos para o próximo produto Que é a paleta de contorno Tem vários produtos nessa coleção da Oceane Ela já veio bem completinha Só não veio base ainda Oceane, lança uma base aí pra gente Eu vou amar ter uma base de vocês A paleta ela vem nessa luva, né? A gente tira E aí aqui dentro ela é igualzinha Do mesmo jeito Eu achei a embalagem super minimalista E elegante, sabe? É... Nossa, de muito bom gosto Ela é toda fosca O que me lembra um pouco os produtos da Nars Só que ela não tem aquela textura da Nars, sabe? Que faz com que suje muito É... Não, ela é uma textura que vai ser melhor pra limpar Mas é bem bonito, sabe? Bem bonito mesmo Aqui atrás, assim, bem clean E essa é a paleta de contorno Pelo que eu entendi Só tem essa versão, tá, gente? Não tem outra versão, não E eu gostei muito Que ela tem um tom frio Um tom quente Tô falando paleta de contorno É... É tipo um bronzer, tá? É paleta de contorno mesmo Um tom frio, um tom quente E um bronzer Achei muito interessante Achei diferente E como vocês sabem Eu amo um contorno, né? Falou de contorno Eu fico feliz E aí eu vou começar Usando esse tom aqui Mais acinzentado Eu acho que pro meu tom de pele Não vai ficar tão bom É... Eu acho que Talvez peles mais claras Mais olivas Mais frias Dê mais certo Mas ó, tamo aqui pra testar, né? Vamos testar Esse pincel que eu tô aplicando É o M117 da Macrylan Já comecei aplicando com um pincel pequenininho Olha, ele é frio Mas na minha pele O fundinho dele Puxa levemente pra um rosado Não sei explicar Olha, dá pra eu usar Mas é uma leve sombra Que no nariz Vai ficar legal Vamos passar no nariz Ó, no nariz eu gostei Pelo que eu tô vendo aqui no vídeo E pessoalmente também Pra contorno de nariz Eu achei ótimo No meu caso, lógico Me lembrou o contornozinho unitário Da Bruna Tavares O talpe Deixa eu pegar aqui Olha Como a tonalidade é próxima Esse aqui é o talpe Da Bruna Tavares Talpe da Bruna E o da Oceane O da Oceane ainda é um pouco mais escuro Olha que impressionante Tirei o excesso do pincel Agora tá limpinho Vou usar esse tom aqui Que é mais quente Se você quiser um tomzinho meio neutro Mistura os dois, sabe? Quente e frio Dá uma... Ah, olha o espelho O espelho tem uma película Pra proteger Ó Momento ASMR Vamos lá Ah, o espelho é bom, hein Hum, muito alaranjado pra mim Eu usaria como blush Ó Não gostei Como contorno não gostei Pra mim isso aqui é blush Tá, Oceane Não é contorno não Vou misturar com esse aqui Não, não, não Mil vezes assim Mais sutil Mas o que eu posso fazer, né? Nada Agora eu vou usar esse aqui Que olhando assim Ele tem uma cintilância Vamos fazer um swatch, né? Pelo amor de Deus, gente Tá faltando um swatch nesse vídeo Aqui o tom mais frio O tom mais quente E o tomzinho meio cintilante Vou passar aqui Com o pincelzinho mais gordinho Assim, tortinho Eu acho que vai casar bem aqui Vou passar aqui na testa Bonito, hein Esse aqui é bonito Ele é cintilante Mas quando a gente esfuma no rosto É bem sutil, sabe? Não dá pra ver brilho É um glowzinho É isso, gente Ó Gostei muito da paleta Já vou usando e dando feedback Porque eu tô ansiosa Gostei muito da paleta Muito Achei muito bonita Gostei que é uma paleta diferente Não é aquele contorno Que a gente vê sempre Até porque a Oceane Nisso eles foram muito espertos A Oceane já tem uma paleta de contorno Com a Mari Saad Que já tem Todas as cores, assim Básicas e clássicas Ó É essa paleta aqui Que ela tem com a Mari Saad A Oceane já tem essa paleta Então achei legal Que eles criaram Essa outra paleta aqui Que é diferente, sabe? Ela tem um tom bem frio Essa aqui não tem um tom tão frio Ela tem esse tom quente Que dá pra você dar uma misturada Se você quiser E aí dá uma quebrada No frio desse lado E no quente do outro E dá uma quebradinha E ela tem esse tom de bronzer Que eu achei bem bonito Lembra um pouquinho esse tom aqui, ó Da Mari Saad Só que o da Mari é mais frio, ó Esse é o tom cintilante Da paleta da Mari Saad E esse é o da Oceane Foi esse aqui que eu testei da Mari Eu sei que vocês vão estar pensando Qual a que vale mais a pena Depende muito do preço, tá? E da sua necessidade As duas são boas Então vai de cada um De verdade Se você quiser ter mais opções Nessa aqui Vai nessa aqui, obviamente Mas se você quiser ter um tom de contorno Assim frio mesmo Essa aqui é mais bacana E vamos lá Vamos lá Para o próximo produtinho Ai, vamos passar logo O lip oil Que eles lançaram Gente, tá uma febre, né? Tá uma onda de lip oil Vocês concordam comigo? Nossa, um monte de lip oil Para todos os lados Lembra a febre que teve de lip tint? Todas as marcas lançavam lip tint? Agora todas as marcas lançam lip oil O que eu adoro, né? Mais opção pra gente Lip oil nada mais é Do que um hidratante labial Que tem essa textura mais oleosa Que hidrata super bem E que geralmente tem uma corzinha Esse aqui tem uma corzinha Essa que eu comprei É a cor ruby Bem vermelhinho Eu espero Bem vermelhinho Aqui Falar pra vocês Eu não gosto muito Dessa forma de aplicação não Mas é útil Tá? Funciona O bom do lip oil É que ele geralmente não fica Não é que nem glóis, sabe? Que fica com aquela babinha assim Lógico Se você passar muito Pode ser que fique Mas esse aqui Não tá Já deu uma corzinha Super bonita Tem um gostinho de leve De alguma coisa Que eu não sei identificar Mas não é forte Não me incomoda Bonito Bonito Até então Tudo bem Vou avaliando o lip oil No final eu vou falar pra vocês O que que eu acho Faça mais um pouco A cor eu achei linda Esse tem outros tons E aí agora Finalmente eu vou chegar num produto Que eu sempre quis muito ter Mas eu nunca comprei Por pura Bobagem minha Né? Mas agora a Oceane Me deu uma excelente desculpa Porque a Oceane Incluiu o Glossy Blush Que é um dos blushes Mais famosos da marca Eu acho que esse Glossy Blush O blush da Marília Mendonça Também E os da Marissa Ad Também são os mais famosos Da marca Ó Eu comprei o Glossy Blush Que ele tá nessa embalagem Lindíssima Nem vou falar Elogiar mais a embalagem Porque vocês já entenderam Que eu gostei muito A minha unha tá horrível Gente Horrível porque eu tirei O alongamento Então é Períodos de De dificuldade Minha unha vai encontrar Ai que lindo Esse blush Ele é muito famoso Eu acho que ele tem Uma textura diferente E ele tem um brilho Muito bonito Ó Aqui ó Agora vocês estão conseguindo ver Ele é cintilante Ele tem espelho também Que tá protegido com a película Essa embalagem tá perfeita Olha que bonito Ai ele é bem cintilante Bem bem cintilante Ai lindo gente Já sei que eu vou amar Preciso nem fazer mistério Ele é coral Ele é um rosa Levemente alaranjado Levemente alaranjado Perfeito 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 Tudo pra mim Ele é macio Mas ele não chega a ter Uma textura muito Muito Amanteigada Não Ele só é bem macio Em blush Em blush Em pó Que dispensa iluminador Né Acabei de perceber Nossa ele é lindo E ele tem cintilância nele Todo né Por completo Então você vai se mexendo E ai aparece a cintilância No rosto todo Não fica só aquela marca De cintilante Do iluminador né Mas não é partícula de brilho Não se engane Você não vai ficar cheia De pontinho de brilho não Ele é um cintilante Meio que por completo Sabe assim O seu rosto todo Fica refletindo luz Agora chegou a hora Da paleta A Pocket Palette Eu comprei na versão nude Eles estão com uma paleta maior Também nessa coleção Nessa linha Mas eu achei mais legal Testar com vocês Essa versão Eu decidi fazer um olho De cada cor Pra gente poder testar Um pouquinho mais de sombra Dessa paleta E um olho bem Basiquinho Bem clássico Pra vocês conseguirem fazer em casa Comecei com esse tonzinho de marrom Um pouquinho mais quente A paleta tem dois tons de marrom Um tonzinho mais quente E um tom mais frio Eu comecei com um tom quente Apliquei em toda a parte externa Da minha pálpebra Pegando ali o côncavo E subindo até próximo Da sobrancelha E depois de fazer Esse esfumado inicial Eu fui pro outro olho E usei esse tom rosado Que é esse aqui Do meio da paleta Esse tom Igual o marronzinho Que eu usei antes Foi super fácil de esfumar Pigmentou bem também Olha só A Oceane faz sombras De muita qualidade Então realmente Eu não fiquei impressionada Eu já sabia Que a qualidade Essa é boa E não me desapontou As sombras cintilantes Acho que eu usei Lindas Lindíssimas Eu apliquei com os dedos Que a Oceane Ela tem essa fórmula De cintilante Que é um pouquinho mais Eu chamo de amanteigada Quer dizer que ela é um pouquinho Mais cremosa Ela não é tão em pó Sabe? Você passa o dedo Ela já gruda bem no seu dedo E gruda bem na pálpebra Gosto muito dessa fórmula Passei o rosinha também Abaixo dos cílios inferiores Bem rente A raiz dos cílios E agora Eu vou aplicar a Corvette Esse aqui é da linha Da Marissa Ad Com a Oceane E a máscara All Day Lashes Da Marissa Ad Com a Oceane Também E aí eu já vou falando pra vocês O que eu achei da paleta Enquanto isso Essa máscara de cílios tem Essa curvinha Essa máscara Eu não sou muito fã não Mas eu tô dando outra chance Pra ela agora Nesse vídeo Sobre a paleta da Oceane Essa que eu usei agora Gente Ó A qualidade assim Muito boa Muito boa Eu acho que essa paleta Dá até pra você usar em atendimento Tá bom? Como maquiador Tudo que eu usei aqui Eu usei aqui até agora Tá? Dá pra usar como maquiador também Porque além deles apresentarem um bom desempenho Na bancada vai ficar lindo Porque olha Né? Bonitas embalagens Essa paleta em questão de qualidade de sombra Seleção de cores Gostei muito Eu acho que é uma paleta perfeita Pra você que gosta de tons básicos Gosta de olho nude É perfeito Perfeito pra isso Dá pra fazer maquiagem marronzinha Dá pra fazer maquiagem rosinha Dá pra fazer maquiagem assim Nesse tonzinho aqui Meio berinjela também Que o tom tá em alta Assim A seleção de cores Nude Assim Perfeito 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 Seleção de cores ótima A embalagem Que me confunde um pouco Porque a Nádia Tambasco Tem uma linha Como a Oceane Que é exatamente essa embalagem Então Confunde um pouco a minha cabeça Eu fico meio Achando que é da coleção da Nádia Mas não é na verdade É da coleção da Oceane Enfim Só chatice minha mesmo Mas a paleta Olha Excelente Eu comprei essa paleta Por 50 reais Comprei direto No site da Oceane E achei que vale a pena Porque eu antigamente Quando eu não Trabalhava Com maquiagem Com vídeo E tudo mais Se eu tivesse só essa paleta aqui Eu seria super feliz Eu teria só essa paleta E uma sombrinha unitária preta Pronto Tava feita Já era tudo que eu precisaria Porque eu sempre fui mais Dos tons Nudes Sabe Neutro Olha Eu não gosto muito dessa máscara Aqui da Marisade Porque eu tenho muito trabalho Pra deixar ela do jeito que eu gosto Eu tenho outras Que deixam meus cílios do jeitinho que eu gosto Com menos trabalho É isso É por isso que eu não curto tanto Eu acabei de perceber Que toda a parte que eu gravei Falando da paleta Tava sem áudio Que ótimo Passar aqui um pouquinho Do brilhinho aqui Da paleta Aqui embaixo E vamos lá Opinião final Vou falar sobre o que eu achei Do lip oil Que é a única coisa que tá faltando Todo o resto Eu já falei pra vocês Que eu tô satisfeitíssima Com o desempenho De todos os outros produtos Que eu usei O lip oil Gente Ele achei lindo Ele é agradável Não fica Não tá desconfortável Não fica olhoso Vocês viram que eu passei Mais uma camadinha depois E agora ele tá mega confortável Conseguiria usar esse lip oil No meu dia a dia Pra trabalho Pra minha vida Super tranquilo A cor eu achei bonita Eu achei natural Assim Não é nenhum produto Uau Muito diferente Mas também não é um produto ruim Então Acho que Vale a pena Sabe É legal Tem 10 gramas Bom Se você não tem nenhum lip oil Vai fazer uma comprinha No site da Oceane E quer assim Né Pegar um pacote legal Vale a pena Então olha A linha Oceane Edition Está mega aprovada Os produtos são muito bons Meu produto favorito Meus produtos favoritos Desse vídeo Esses dois aqui Com certeza E em terceiro lugar Deixem eu escolher um terceiro A paleta De contorno Tá? Muito boa Foram os meus favoritos Vou deixar aqui na descrição São as informações As informações bonitinhas Tudo certinho Do que eu usei Inclusive vou deixar Alguns links de afiliado Também Se você for comprar Alguns desses produtos Aí online Compra pelo meu link Que me ajuda muito Tá bom Se inscreve no canal Isso também Menina Isso me ajuda De um jeito Me motiva De um jeito A gente acabou de bater Os 40 mil Muito obrigada Gente Muito obrigada Amo vocês Eu vejo vocês No próximo vídeo Sexta-feira Que eu estou postando Quarta O próximo vai ser sexta Tá bom Um beijão E até mais Tchau